Aplausos Aplausos Eita Aplausos 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 Ah, o macho é muito bom, o pau e o bomba. Por isso na hora que o Paulo fala eu não sabia o que era. Por isso ele como bomba. Olha o carro. O que é uma pequena cidade que me Story não rima do campeonato? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é?